Saitama 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 Estamos em Saitama Estamos em 2002 Estádio de 2002 voltamos ao passado Para uma final Importante A final da Taça Globo Tolima Olha a falta de respeito Ficou nada Mais educação Olha o grande Grande Torno Ele está meio Avermelhado em Torno Apanhou em casa Enquanto está vendo os times em campo Estou louco Estou louco A gente vai ver a Taça Inútil Falando com alguém Vai começar minha gente Então vocês estão tensos D+, D 2D Começou Com o Homer, com o Black Com a bola, olha o Ed ali na frente Está bobo Ed Toca para o Ed Isso, olha o Ed Passou batido no Metapode Olha o Ed Cruzou para o Medio do Meio No Meio Noco Peito Estou patético Já começa a mal Depois de uma bela jogada do seu Ed Desperdício lance assim Meu Deus O Ed quer aparecer no holofote Olha o Ed ali Errando passe Grande Ed E olha a merda que aconteceu Você desceu sozinho dentro O Ed não tira Açogueira não tira Torno Veiii Já ia entregando a paçoca O seu Eduardo Grande Ed Joga 10 Só foi a falta Não deu nada De ladrão Boa lá Volta para os estudantes Luís está com a seleção Olha 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 o chute no pau O Borgo Voador Uma bomba Olha o louco Um foguete ali do Borgo Voador Assustou todo mundo ali Segurem hein O time dos estudantes Dando uma de genata Olha o cajá ali O Borgo Voador Que grande Olha o divino Tirou a bola Ficou no meio De meio de prontamente Pede a bola Zera Ficou no metapode Metapode com o Austin Olha o Austin Ficou no barco Ficou no metapode Olha o metapode com o Austin Ficou no Gabriel de Índio Gabriel de Índio Ficou no meu porcovador O porcovador domina Espera alguém passar Esperou muito Perdeu a bola A bola volta com o velho Driblou um, tocou com o César César tocou pelo meio pro Medi Medi voltou, tocou com o free break Tocou a bola Vai passar pro Zontai Deixou o Zontai batido Vai fazer o cruzamento Cruzamento Zero louco de Rapada escanteio Vai sendo batido pelo Edi Nossa, o protagonista Edi, cruzamento Cabecearam ali o Medi Cabecearam Muito mal Emoções, hein Sejam buscados, é plato, né Vamos ver César, dominou, perdeu Tomou com o CDC O CDC dominou, perdeu O JC, cada vez em que vai embora Jogou pra cima com o Zontai Zontai, então achou um açougueiro No lançamento pro fundo Quando, ó, todo tirou O Jotinha joga pro mata Tira o perigo ali da área Mas a bola continua Com os estudantes Zontai Lateral longo Tira daí Viz pegou a sobra Tocou com zero Zero, vai fazer o que com a bola? Zero Passou batido pelo vento Recebeu, é falta Denton deixou o corpo ali Deixou o pezinho Maldosamente Uma falta perigosa, hein Uma falta perigosa A galera diz pra cobrar Passou perto Doro me acompanhou ali Com os olhos Olha o menino, meu Deus O CDC tocou pro porco Olha entregado O porco chutou Tô mentindo Olha isso Tão querendo entregar Tão todo mundo Querendo entregar Olha aí Os estudantes continuam com a bola Nossa guieira Nossa guieira Tocou, tocou, tocou Tocou, tocou Tocou, domina Vai passar por Jotinha Boa Jotinha Não deixa Não deixa Jotinha Mas o Etiopia Continua na pressão Jogou Jogou pra cima Zero domina Zero domina Pachutou Com muito perigo Eita Nossa Olha o louco E a pressão do Etiópia ali Antes do 20 já Jogadas de maior perigo Do time africano Tá, argentino Olha o ACDC Tocou pro cabelo Despoço pelo meio Tornem Tira parcialmente Jotinha Tira de vez Black Tira de vez Mas Não tirou Tirou mal Jotinha foi Voltou ali Jogada é lá Ótimo Pegou a bola Cruzou Rebateu alguém ali Sobrou com o açougueiro Pelo meio Pelo intermediário Tocou o ACDC Tentou Dar a canetinha Não conseguiu Mas sobrou Despoço do danço Com o açougueiro Olha o açougueiro Cruzou Não chutou Sombra Nossa Manalha E já lança o LED Aí a gente já lança o Homer Homer Boa Metapode Boa Metapode Homer Fez nada Cruzou Tocou com o Gabriete Gabriete Com a bola Gabriete Domina Perde Perdeu É grave Tocou com o Cesar Olha o Cesar Tocou com o convite Assim não dá Assim não dá Olha isso É de tank Lá Comperar a bola Olha o domínio Tocou pra quem Tocou muito longo Muito longo O moleque dominou Voltou de novo dentro Olha o dentro Boa virada ali Podivido 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 Taca a bola Divino Vai Divino Vai avançando Tentou Pazio Pazio Confuso Opa Agora o zagueiro Boa Jotinho Tocou o meio Pazio tem direção Estudantes Tirou a bola Tirou muito mal A bola O Romero devolve E agora E agora tem muita liberdade Pra contratar Aqueles estudantes Corpo O Vador Tá esperando alguém Companheiro Demorou pra chegar Tem que voltar tudo ali Aí o Ed Tava atento ali A linha de passos Tava atento Tá atento Seu Ed Tá mais atento Ainda Aí ele devolve Tá muito atento Pra fazer merda Olha o Osh Dominando O Ed Agora Cansou Esse gordo Vagabundo Meteu o ferro Em cima do Osh E é falta Cabraldinho Vai jogar Tira de meta Ou não Todo de tira Diz o que Tá adiantado ali Vou mudar Sua banha Sai daqui Seu gordo Olha o Osh 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 Tomou com zero Zero com o Porco O Ad Olha o Ed Boa Bom domínio Seu Ed E agora Pica Falta técnica Tem que picar Olha o Zero Fiz merda ali Foi querer debitar Um mês Pra conseguir Olha o mês Vai fazer o que Agora com o Meio Vai fazer o que Vai fazer o que Tentou passar Pelo Luiz No Dream Não conseguiu Eita Olha o Leque O Leque O Leque tá com a bola Tocou com o Homer O Homer Tentou passar Pelo Pode estar bem Não tá deixando Uma boa atuação O Leque Tocou com o Homer Pelo meio Black O Homer Chutou O Homer Olha lá Subiu um pouco Ali E o Certo Perigo Vag Dentro Tocou com o Cesar Certo Tocou com o Homer Mas seguiu Passando o Meio Dois Mas ele passa Muito profundo Muito bem Passei Uma bola Só com o Jodense Com o Porcoador Porcoador Tocou com o Osh Osh no 2 Com o Porcoador 2 3 Com o Cabelo O Cabelo Tocou 3 4 Com o Osh Bela Troca de Passos De Jodense É a bola É a bola Do Melas O Homer O Homer Com o Medi Medi voltou Voltou com o Homer De novo Voltou com o Medi Medi com o Homer Trocando Passos Entrando na Zaca Olha o que o Homer faz Isso O Homer Estragando O lance Bela pessoa Cagabulo Corintiano O jogo parece que Deu uma Igualada O jogo Dois times vão Pressionando O Homer vai passando Voltou Tocou no meio Pro Medi Medi recebeu Um carrinho violento A do Zé Marcou falta Black bateu rapidamente Chegou com o V-Break V-Break Voltou com o César César Encontrar todo o jogo Oh Divino Divino Lançou muito bem O César Em profundidade Ali no bico da área No canto da área Cruzou Escanteio Escanteio Minha gente Aceitou partido Pelo Melas E o Ed Vai Ed Cruzamento Sobrou com o César De primeira De primeira De primeira Pra cima Defende Escanteio Novo escanteio Cruzamento Deque domina Perdeu Pra Cdc Ladrão Ninguém gritou ladrão Agora volto Estudante Com zero Com o Austin Ai Austin Então como o Açogueiro Açogueiro Com o Porco Vadora Fazer o que? Porco Vadora Chutado Deu muito longe Nossa É minha gente Empate é do Velas A Etiópia precisa Porque precisa De um golzinho Pelo menos Vai ficar na frente Pra passar Mede do Mede Tocou a bola Mede Deu um drilezinho Uma coisa patética E olha o Mede Chutou em cima Tem gente na frente Animal E a bola só Com o estudante Açogueira Tocou o Profador Esperou o Austin Passar por baixo Olha o Austin Tá esperando quem? Tá esperando o jogador Aí chutou de longe Nossa senhora Torvem Defeito Torvem tá Rebatendo todas Ali Olha o Austin Tá o LED ali A baleia E o juiz aproveita E a pita Termina o primeiro tempo O primeiro tempo agitado Estudantes Chutando de tudo Quanto é canto O primeiro tempo podendo O primeiro tempo agitado